Direto para o Mundial. Equipas vão perfilar-se diante da tribuna principal deste estádio Rheinpark. Kaufmann, Eamon Quintanz, Andrés Malin, Sandro Visser, Franz Bergmayer, Martin Buchel, Nicolas Hasser, Denis Salanovic e Michele Polverino. De novo regresso à equipa de... Duvido que o Pedro Rodrigues jogue a defesa direito ou está ali identificado no gráfico, e depois, e nesta busca de Tiago Alcântara, Isco Morata, David Silva e Pedro Rodrigues fizeram o flanqueiro. Curiosidade de perceber se Lopetegui irá jogar em 3-4-3. Para já aparece-me Sérgio. David Silva vai bater de pé esquerdo, pode bater direto à baliza, vai o descanso para o primeiro golo. Está marcado o primeiro golo, não demorou mesmo nada Sérgio Ramos, que foi importantíssimo, fundamental no jogo com a Itália, não apenas a nível defensivo, mas também pela largura, pela forma como deu, não digo largura, deu cumprimento ao jogo, arrancando para o contra-ataque que culminou numa assistência maravilhosa para Álvaro Morata, aqui a abrir o ativo de forma perfeitamente natural. Eu acho que não salta ninguém com o Sérgio Ramos. Deixar em Isco, fantástica exibição contra a Itália, um grande passo para David Silva, pode dar e disparar, entrega da nova Isco. Mais um gesto técnico genial de Isco, obrigado para a Itália, a primeira defesa do categoria. Muito bem a combinação, Isco a deixar-me para trás. Pode ser cruzamento de Andrés Iniesta, que bem que joga a Espanha. O cruzamento para o segundo golo. Álvaro Morata entra para a lista dos marcadores, graças a uma combinação perfeita entre os dois jogadores espanhóis, bola à linha, cruzamento e Morata no sítio certo para cabecear. Desce o quinto minuto do jogo e a Espanha em vantagem por 2-0. É, parece fácil. A jogada torna metido naquela ação, grande cruzamento. Ele que habitual... Mais nada do Petriela vai dar o 3-0, vai ser Isco a bater para o fundo da baliza. Um erro clamoroso do guarda-redes de capitão do Lisztain, que vai me dar a oportunidade para Isco saturar nesta partida. Marcou 2 à Itália. E já colocou também o seu número na lista dos marcadores, um minuto depois do golo de Morata. Sim, mas começa a ficar fácil demais. A perspetiva era essa mesmo. Tenta colocar o bolo no espaço entre linhas. Agora, má recepção do Isco. Se ele segue, se enquadra e roda para a baliza do Petriela. ...para não se deixarem enredar. Grande passo para Morata, se estiver em jogo, pode parar para a defesa do Petriela. É segunda. Mais um cruzamento. Falha a emenda, Pedro Rodrigues. Sim, com um pouco de sorte, o Morata sai cheio de moral hoje. Mas foi o Thiago Alcântara. Bem jogado agora por Pedro Paraíso, com o passo para Morata, não emenda. Por muito pouco, precisava de ter uns pitões mais compridos na bota para conseguir emendar esta bola. Ui, este toque do Pedro, desmonta a linha defensiva. ...para o Thiago Alcântara e ir para o lado direito para fechar, caso a bola seja atirada da zona defensiva. Vai direto para o golaço. David Silva, mandirada, adiantou a barreira de quatro jogadores. Esta execução de pé esquerdo tem primor e faz o 4-0 para a Espanha. Parece fácil, mas só o alcanço dos melhores. E a execução sublime do jogador do City, não há hipótese. Aqui o Petriela se falhou no lance do terceiro golo, no golo do Isco. Aqui não tem qualquer hipótese. Tempo. Ui. Agora uma agilera que pode ser perigosa, pode ser o disparo para o Verino, obrigada. David tem que é a uma defesa e é muito provavelmente, se não é mais apertada para fazer o jogo todo, será uma delas, depois de uma complicação desnecessária. Curiosamente o do Sérgio Réu, o escapacimento de Pedro Rodrigo, entra muito bem, evitar o adversário, o passo para Pedro, pode ser curiosamente, isso há mesmo, para Marieta, e não marca por acidente porque é o Iago Aspas que vai empurrar para o fundo da baliza e o jogador galego a entrar para a lista de marcadores, após cabeceamento de Morata à barra, a Valenda bate em Petriela e fica a saltitar sobre a linha. Há tanto espaço para cruzamento que o Morata podia ter. a Iniesta não muda muito frequentemente da velocidade, agora conseguiu o Iago Aspas, serveu o Morata e devolve a tal gentileza que não foi propositada há pouco, fazendo uma assistência perfeita para o atacante do Chelsea fazer o seu segundo na partida. Grande passo do Iago Aspas. Nem Morata teve a percepção do espaço, a ruta que ele faz sem qualquer adversário a impedi-lo de se encontrar com a baliza do Petriela. Calvo, mais uma vez, mal batido e a partir daqui, eu acho que o Morata não falha, não falha aqui a colocação da bola na baliza. Não sei. A Espanha acelera e é o caos na defesa adversária. Morata aí, agora uma grande intervenção do Petriela, é a terção e junto ao posto. Parece-me melhor. Repara que o cruzamento sai muito tenso, muito bom. Subindo o terreno tendo a Lafeu ali por perto, pode ser cruzamento da Lafeu, tem Nátio mais de 4. Faz um passo para a zona do... Agora foi ali, disparado de fora, não fez. É Pedro Rodrigues que dispara para Petriela a defender e agora Aspas evita o adversário, sentou o adversário para fazer o seu segundo gol no jogo e o sétimo da Espanha. E agora Aspas a fazer uma simulação fatal para o adversário. Passou de hoje. O Pedro aqui tenta colocar bola no posto mais distante e a partir daqui... E que maldade. Isso. Não tem travão suficiente para parar. É tão fácil. Não precisa de correr muito. Precisa de estar bem posicionado. Grande passo. Basicamente, é um Val nos Alpes, é espaço de Tiago Alcântara para Morata disparar para a direita para a defesa da Petriela. A ganhar vantagem nas costas dos centrais. Kaufman aqui a ser batido. A alguma idade já confundaria a caminho dos 40 anos. Atenção a este lançamento longo para Deleufeu. E é um gol tão fácil de Deleufeu. Não sei se a bola toca no Gopel. Sim, toca. Toca alguém. Está o espelho dos 8-0 da primeira volta completado. Deleufeu pediu a bola. Tracido Iniesta fez levantar um autogolo do gol.